Salve família Incaranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, mais um daqueles vídeos com sinais. Se as pessoas ainda não querem acreditar no que está diante dos olhos delas, ignorando inclusive a recomendação do próprio Filho de Deus que disse Vigiai, que veríamos grandes sinais no nosso mundo, tanto no céu, na terra, no mar e no comportamento das próprias pessoas. E tudo isso está acontecendo de uma vez. A dica do nosso irmão Alifeizidio 18, desde já ficou agradecimento a esse irmão de fé e batalha, não deixa sombra de dúvida, é mais um dos grandes sinais que nós temos falado aqui e chamado a atenção do público desperto. Então, essa matéria está aqui por dentro e ela diz o seguinte, milhares de peixes são encontrados sem vida em Lagoa de Pedro Leopoldo. Até agora ainda não se sabe, vamos ler a matéria, estou lendo aqui junto com vocês. Era muito recente, de 22 de 8 de 2022, momento em que estou fazendo esse vídeo, e diz o seguinte, milhares de peixes foram encontrados sem vida às margens da Lagoa do Bairro Lagoa de Santo Antônio, na região norte de Pedro Leopoldo. Os vídeos e as imagens que são impressionantes foram compartilhadas nas redes sociais já na sexta-feira, dia 19 de 8. Olha a situação que se encontra na Lagoa do Bairro, Lagoa de Santo Antônio. Os peixes estão morrendo, um cheiro muito forte, disse Lucivânia Costa. Outra moradora pede que os ambientalistas apurem a situação. Cadê os ambientalistas? Nossa Lagoa, que é o cartão postal, pede socorro, postou Nathanael Arcanjo. O por dentro de tudo entrou em contato com a ONG Lagoa Viva, que informou que tem feito denúncias e cobrando explicações junto aos órgãos competentes. Não tivemos respostas, mas não vamos nos calar. Queremos ações dos órgãos competentes. A ONG Lagoa Viva acompanha todas as denúncias que são feitas e também sempre verifica a situação da Lagoa de Santo Antônio. A grande quantidade de lixo, garrafas, sacolas, dentre outros, na água, em torno da Lagoa, pesca com tarrafas, que é proibido por lei municipal, a ligação de esgotos clandestinos ligado à rede pluvial, além de uma rede de esgoto institucionalmente construída dentro da Lagoa. A grande quantidade de matérias orgânicas em decomposição dentro da Lagoa e os aumentos das algas cianóficeas, que colorem a água de verde. Todas essas condições citadas acima são degradantes para a Lagoa. Há 10 anos temos trabalhado em prol da Lagoa de Santo Antônio e sempre tivemos receio que sérias consequências pudessem acontecer ao ecossistema da Lagoa e lutamos para evitá-las. Neste domingo, 21 de 8 de 2022, muito nos entristeceu ver aquela grande montandade de peixes e estamos buscando os motivos desse desastre ambiental na Lagoa. Atualmente existe o programa de revitalização da Lagoa de Santo Antônio, que iniciou em meio deste ano com um estudo da Lagoa em vários aspectos. Os estudos estão sendo realizados por professores e pesquisadores do IGC, da UFMG, e isso nos dá esperança, porque o conhecimento e a ciência vai nos fortalecer a encaminhar nossos passos. Precisamos nos fortalecer também como sociedade civil e para isso precisamos contar com uma... Aí vamos fazendo meio que uma campanhazinha aqui, né, que encerra a matéria. Bom, meus irmãos, quem existe ambientalista a serviço da agenda, a gente sabe disso, mas também tem gente séria no meio. Quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, eu vejo também como uma consequência, além dos sinais, porque de uma forma ou de outra esses sinais vão acontecer. A própria Bíblia deixa claro isso, que Deus usa quem Ele quiser e o que Ele quiser. Tinha os reis perversos, como Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele se achava um Deus, e Deus usava ele como servo, humilhava ele, ele nem percebia. Então a mesma coisa acontece com muitas pessoas e com muitas coisas. Resumindo, não é porque seja pela mão do homem ou pela própria força da natureza, que o fenômeno deixa de ser fenômeno, que o sinal deixa de ser sinal. Então, essas coisas estão acontecendo, que é para a gente perceber a que nível a gente chegou. E esse ainda mais me preocupa, porque é uma consequência da mal política que está instalada no nosso país. Entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, e as pessoas continuam elegendo os mesmos crápulas, que fazem esse tipo de coisa. O povo se gaba tanto de tecnologia, é smartphone, é internet mais veloz, etc, etc, e quando costuma falar dos anos mais antigos, fala como se agora fosse bem melhor. Mas você vê que um sistema, por exemplo, de esgoto, é o mesmo dos anos 50, dos anos 30, continuam despejando os esgotos da cidade dentro da lagoa que Deus criou. As consequências disso sempre vão vir para nós, ou em forma de doenças, isso é um fato, ou em forma de calamidades, enchentes, por exemplo, cobrindo a casa principalmente daqueles que têm menos condições. A sociedade como um todo sofre com isso aqui. E quanto mais a gente dá uma olhada nos políticos regionais, mais a gente entende isso, meus irmãos. Por exemplo, aqui, ó, essa matéria aqui, no meu estado, só para você ter uma noção, a própria Folha de São Paulo, uma das mídias mais podres que tem no Brasil, reconhece o coronelismo. É claro que eles não vão nunca explicar com essas palavras para vocês. Mas olha, Pernambuco terá eleição com cinco candidatos fortes ligados a clãs familiares. Fragmentação amplia chance de segundo turno na disputa pela sucessão de Paulo Câmara, o que não ocorre desde 2006. Então, é as mesmas famílias revezando o poder. Um já foi prefeito, outro já é neto, outro já é filho. E eles não largam o poder. Em alguns estados, isso é um pouco mais disfarçado. Mas quanto mais você entra para o Nordeste, mais coronéis vocês vão ver. Coronéis nos dois sentidos. Homem e mulher. Aqui mesmo, no meu estado, são duas coronéis. E o povo continua, meu irmão, idolatrando esse pessoal sempre. Não importa o que você fale, não importa o que você diga. Continua elegendo os mesmos caras. As consequências estão aí. Um pessoal já viciado nas políticas públicas, que eles mesmos ajudam a criar e manter o sistema exatamente como é. O resultado disso está aí. Agora há pouco, em Recife, nós tivemos uns vídeos por causa da chuva. E não é porque choveu demais. Sempre choveu. Sempre houve chuvas. Agora, o que não é normal é a casa do povo estar desmoronando. Quando a casa do povo vem desmoronar, é óbvio que a política pública falhou. E se todos nós pagamos por ela, então tem que mexer. Está na hora de mudar. Aqui, no estado de Pernambuco, por exemplo, não tem condição de mudar. Porque são os mesmos. Você ouviu. A própria Folha de São Paulo, podre, admitindo isso. Agora eles mostram. A notícia é uma coisa maravilhosa. Vai aumentar a democracia. As mesmas famílias de sempre, concorrendo a um cargo de extrema importância. Porque o seu governador, meu irmão, ele faz muita coisa. Então, como eu disse no começo desse vídeo, não interessa se esses fenômenos estão acontecendo aí direto da natureza. Ou se tem o dedinho do homem no meio. Não interessa. Representa a mesma coisa, meus irmãos. Os tempos em que a gente atravessa. E o resultado disso aqui. Não precisa você ser um ambientalista. Até porque você sabe, né? Quando a gente olha para Leonardo DiCaprio, um hipócrita. Que vive falando da nossa Amazônia, enquanto ele mesmo está poluindo aí o mundo. Com seu jatinho, com seus navios. É um hipócrita, né? Está com seu iato aí poluindo toneladas de ar, toneladas de água. E fica aí conversando besteira. A questão não é esse tipo de ambientalista. É nós mesmos parar para pensar e dizer, olha, tudo que se faz contra a natureza volta-se contra nós mesmos. A questão é essa, meu irmão. Sem bandeira política, sem ideologia, nada. É questão de constatar fatos. Isso é um fato. É óbvio que você vê, só nessa imagem, né? Essa quantidade de peixe ali, tudo sem vida. O que é que vai acontecer aí? Você imagina a podridão que está num lugar desse, né? O peixe, ele já tem um cheiro forte. Aí você imagina ele apodrecido em cima da água ali. Como é que fica essa água? Como é que fica a terra ao redor dessa água? Os animais, as moscas, né? Os bichos, os insetos ali que vão se procriar em cima daquela carneça. Então, tudo isso, meu irmão, vai se virar contra a própria população. E, mais uma vez, não adianta. Ah, eu vou fazer minha parte. Você sozinho, eu sozinho, a gente não consegue fazer nada. As pessoas só conseguem fazer alguma coisa com união. E é justamente nisso que o sistema trabalhou muito. E trabalhou bem feito, né? Conseguiu dividir o povo, colocar nós mesmos contra nós mesmos. Ninguém se entende. Ao invés de se ouvir o que está sendo dito, olha quem está dizendo. E, dependendo disso, a gente está vendo aí as bizarrices, inclusive entre os próprios políticos, né? Então, a gente tem que saber separar o nosso gosto pessoal, aquela coisa que... E o ser humano sempre vai ter isso. Por mais que venha com essa hipocrisia aí, né? De inclusão de tudo. O ser humano sempre teve isso. De olhar para a cara de um e dizer, eu não fui com a cara daquele cara. Daqui que a pessoa venha tirar isso, demora bastante. Sempre foi assim, sempre será. É fato. Mas, a pessoa de bem, mesmo que ela sinta isso, o que é que ela faz? Ela vai, aos poucos, vendo, analisando ali o trabalho da pessoa, o comportamento. E ela vai mudando esse sentido dela. Que pode se chamar até de um instinto. Então, esse tipo de coisa, meus irmãos, deveria nos unir e não nos separar. Porque unidos somos fortes, mas divididos a gente já está conquistado há muito tempo. O Brasil perdeu uma treta mundial sem nem entrar nela. Esse é que é o ponto. Por isso é que diz, ah, é um país pacífico. Pacífico porque se entregou, se rendeu. E aí estamos a mecer desse tipo de coisa. Nem dinheiro, né? As prefeituras têm para fazer um esgoto decente e parar de se autodestruir. Porque é isso que as cidades, a maioria das cidades do Brasil, acho que todas mesmo, generalizando, estão se autodestruindo. Esse é que é o ponto. Porque ao destruir a natureza, nós nos autodestruímos, meus irmãos. E é preciso conscientização. Eu peço a você que entende a nossa mensagem aqui, que não é simplesmente mostrar o que está passando e dizer, ah, não tenho o que fazer. Porque tem sim. O fato de você estar assistindo esse vídeo, você já está fazendo muito, meu irmão. Inclusive, eu quero pedir àqueles que têm dois reais por mês, né? Que se torne membro aí do nosso canal. É um valor simbólico. Inclusive, é dividido. Eu gasto muito mais para fazer um vídeo desse. Não é a questão do dinheiro. É a questão de membros. Quanto mais membros a gente tiver, mais relevância o canal ganha. Eu, inclusive, notei isso até na audiência. Então, eu agradeço demais a todos que se tornaram membros, meus irmãos. Financeiramente, a doação não ajuda em praticamente nada, que é pouco. Como eu disse, ainda a gente divide. Mas ajuda muito no engajamento do canal. E isso sim, eu fico muito grato a quem se tornou membro. E peço a você que puder também. É dois reais por mês, né? Você se torna membro do canal. Até falei isso. Se você não quiser se tornar membro desse canal, se torne de outro canal que você goste. Faça isso, meu irmão. Comece a apoiar os bons canais que você segue. Para ver se o YouTube, a plataforma em geral, não fica tão dependente dos anunciantes. A questão é essa. Se você achar, está falando isso porque você é YouTube, quer que eu se torne membro. Não se torne membro desse canal. Se torne membro de outro canal que você goste, que você acha melhor. Beleza? O importante é que você seja membro de algum canal. Acredito que outros YouTubers também deveriam perceber isso. Para que a própria plataforma não fosse tão dependente dos anunciantes. A gente quase entra em colapso aqui. Quando eles fizeram aquela greve, os anunciantes saíram daqui em massa. Porque o povo tem memória curta. Mas os nossos vídeos estão aí provando isso. A plataforma tentou nos defender. A plataforma ficou do lado dos criadores de conteúdo. Mas ela foi forçada a mudar suas regras. Por quê? Porque os anunciantes saíram. E os próprios YouTubers que criam não querem ficar aqui. A gente não pode. Eu mesmo não posso dedicar o tempo aqui. De fazer outro trabalho. Ficar aqui. Passando informação. Se não tiver nenhum retorno. Infelizmente. A gente precisa comer. Precisa pagar energia. Precisa inclusive ter os equipamentos para fazer os vídeos. Então não é barato. E nem é fácil de fazer. Você vai contratar um editor. O cara quer dois mil reais. Se não souber nada. Se souber alguma coisa é de cinco para lá. Então é assim que funciona o negócio. É um trabalho caro. A informação ela custa caro. E aqui a pessoa tem de graça. Então eu peço aos que puderem ajudar. Ajuda aí o nosso canal. E se não for o nosso canal. Ajuda em outro. Tá certo meus irmãos? Vamos ver se a gente consegue aí. Fazer um contraponto. E ajudar a própria plataforma aí. A ser menos dependente dos anunciantes. Então é isso meus irmãos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor proteja cada um de vocês. Nós voltamos às cinco da tarde. Com mais um vídeo revelador. Um abraço e fui.